É pequenininho, tinha tudo para ser um concorrente de peso, mas será que fomos enganados? Esse era para ser só um review comum, infelizmente será um comunicado nada agradável. Sejam bem-vindos a Arcade Fan, Michael aqui. Hoje trago para vocês o OnePo XU Mini M, um console portátil de tamanho micro. Ótimo para quem ama jogos retrô e seria perfeito para jogar em qualquer lugar se não fosse um detalhe. O portátil da marca Magic X, desenvolvido praticamente solo pelo Shan e distribuído pela loja Ampou. O XU Mini M chega na categoria micro portáteis, para rivalizar com outros dois carinhas que você já viu por aqui, o RG28XX e o Mio A30. Fica ligado em todos os detalhes, vou mostrar porque o XU Mini M, por enquanto, não deve ser a sua próxima aquisição. O roteiro estava pronto para rodar, só que infelizmente a comunidade descobriu que há uma possível fraude nesse portátil, e logo em um dos principais motivos para adquiri-lo, o processador RK3562. Testes preliminares indicaram que ele possui um RK3326, sim, o mesmo que você já viu por aqui no R36S e no XU10, que também teve algo semelhante no hardware. Vou falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Antes de começar, eu estou realmente decepcionado em saber que comprei e indiquei algo que pode não ser de fato anunciado. Fui apurar melhor como isso aconteceu. O desenvolvedor The Gamma Squeeze, já conhecido por sua habilidade de desenvolvendo e adaptando sistemas operacionais para portáteis. O dev foi mais a fundo para melhorar esse carinha aqui. Só que durante a apuração do hardware portátil, ele identificou a GPU desse aparelho, que era para ser uma Mali G52, só que na verdade ele encontrou uma Mali G31. É quase certo que esse chip é um RK3326. O Xanda Magic X prontamente foi notificado e está estudando maneiras de contornar essa situação. Não parece que ele está envolvido na suposta fraude. Eu vou tentar explicar as palavras dele. Ele é um cliente que solicitou a um fornecedor de hardware e software um produto. Essa empresa passa a desenvolver conforme os parâmetros pedidos. Ele confiou no produto enviado e prontamente colocou a venda. Só que parece que não deu muito certo. É claro que não houve a validação do produto nesse caso. Apenas a confiança entre ele e o fornecedor. Tudo é tão bem feito que aparece aqui como RK3562, nessa versão de software desbloqueado, e até na identificação física do chip do portátil. Agora vamos às minhas considerações, que devem ser desconsideradas. Fiz algumas pesquisas, e como leigo em programação e compilação de sistemas Linux, foi um pouco difícil entender como as coisas funcionam. Como todo leigo moderninho, fiz alguns prompts no chat de EPT, e não foi conclusivo. Basicamente, o chat cuspiu uma informação de que se os desenvolvedores utilizaram um kernel antigo, preparado para o chip RK3326, e utilizado em um RK3562, pode funcionar ou não. Se conseguiram usar esse kernel de um chip mais fraco e um mais forte, tudo aqui está subutilizado. Por isso temos a performance semelhante a um chip RK3326, e o resultado do comando para mostrar a GPU, deve mostrar a GPU do RK3326. Novamente, eu sou um leigo nesse assunto. O chat GPT prevê a próxima palavra do texto, então não dá para confiar nessa informação. Eu acho muito estranho que esse fato tenha acontecido, especialmente considerando que no modelo anterior, o XU10, também desenvolvido pela mesma pessoa, teve uma polêmica um pouco menor na época, que acabou passando despercebida. As memórias eram anunciadas como DDR4, mas rodam em velocidades efetivas de uma DDR3. Além disso, mencionaram um processador supostamente novo, o RK3326S, que nunca foi visto em aplicações práticas. Na verdade, ele é apenas um RK3326, com um clock um pouquinho mais alto. Quando isso aconteceu, a justificativa foi a mesma. O XU10 foi solicitado ao fabricante pelo Shanda Magic X, que colocou no mercado o produto. Essa inconsistência de hardware foi logo descoberta pela comunidade. Embora essa questão tenha sido menos grave do que a do XU Mini M, considero uma séria quebra de confiança, que foi superada no caso do XU10. Tanto que o XU10 conseguiu lançar o novo produto, só que agora com uma dúvida ainda maior. Será que o que vem no portátil é o processador anunciado? Novamente, estou muito desapontado. O XU10 parece ter boa fé, tem ideias inovadoras, alguns modelos incríveis que são completamente diferentes do que a maioria produz. Ele tem três modelos em produção e eu gostaria muito de ter e mostrar esses portáteis pra vocês. Mas como eu faria isso depois de tudo? Eu não sei. O XAN, através do Discord, comunicou que enviou cinco unidades do XU Mini M para uma perícia especializada em hardware. Isso vai comprovar de fato o que tem dentro desse portátil. Depois disso, pra quem adquiriu o XU Mini M, ele vai tomar providências pra ressarcir ou dar descontos em novos produtos, mas ainda não foi definido. Com toda essa confusão, ele passará a enviar unidades dos modelos criados para a validação dos desenvolvedores antes de produzir em massa e vender qualquer produto. O que parece a coisa certa e deveria ser feita desde o XU10. Nesse ponto ele foi um pouco garoto e demorou pra entender e aplicar, afinal ele tem proximidade com nós clientes e os devs, quem vão de fato usar e mitigar tudo o que esteja fora de padrão. Aplicando essas medidas, eu acho que seja um recomeço para a marca. Longo e difícil de superar, mas se trabalharem essa validação e transparência antes de vender, tem tudo pra crescer. As ideias dos novos portáteis apresentadas pelo XAN, em nome da Magic X, são bem legais e inovadoras. Vamos aguardar novidades, assim que eu tiver atualizações sobre esse caso, trarei aqui no canal pra vocês. Vou deixar o link para a matéria do site Time Extension, que também serviu como base para a produção desse vídeo. Se você não se importa com toda essa bagunça e quer adquirir, mesmo sabendo que pode não ser o que é, tem link pra você adquirir ele na loja Ampou. O link tá na descrição e comentário fixado. Agora eu quero saber de você, quais suas opiniões sobre esse assunto? Você tem conhecimento em Linux pra extrair as informações de hardware? Concorda com a apuração do Gamma Squeeze e dessa informação? Ou há margens para erros por conta do Kernel e Drivers? Eu não conheço nada, eu gostaria muito de saber suas opiniões aqui nos comentários. Antes de finalizar, gostaria de agradecer a todos os membros do Discord do Retro Handhelds, que ajudaram comentando sobre o assunto. Com isso, consegui produzir esse vídeo e trazer essas informações pra vocês. Novamente vou dizer, o chat GPT não é base de conhecimento confiável. Usei apenas pra me fazer pensar em como fazer as perguntas certas pra quem entende do assunto, os devs. E de forma alguma eu quis ou quero contrapor algo que eu não conheço. Apenas questionar pra entender e passar pra vocês da maneira mais clara e correta possível. Obrigado por assistir até aqui. Apesar de não ser boas notícias, se você gostou do vídeo, deixe seu like e o hype. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Daí você recebe notificação assim que sai vídeo novo por aqui. Agradecimento especial aos membros do canal. Por menos de R$ 3,00 por mês, todos eles têm acesso antecipado aos vídeos. Esse valor ajuda na aquisição de novos itens e consequentemente novos vídeos como esse. Na tela eu deixei a playlist de outro portátil incrível. Também deixei um vídeo especial. Eu espero que goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.